Primeira volta, participante, Miro Coelho. E olha, atenção, segunda-feira inaugura o... Vero Vítio. Participantes, professores, Celina e Messias. Segunda-feira, a inauguração do Vero Vítio. Segunda-feira, a inauguração de uma outra atração, de um outro evento do Colégio Objetivo, Vero Vítio. E tem como responsáveis, professora Celina e professor Messias, da cadeira de Márcia Márcia. Vamos então para o primeiro show, dentre as cinco bandas que estarão participando na noite de hoje, a banda Miro Coelho, que já participou de outros picos. E nós teremos a apresentação da banda INDEX e a voz, a banda Grabo Gastavari. E nós vamos ter aqui a apresentação das três bandas, nós continuaremos com as músicas, as duas das dez músicas de concorrentes. Eu pediria ao senhor Jornal, que agora eu comece a julgar as bandas, os concorrentes de cabelo do Júlio. Nós, cada banda, irá apresentar duas músicas, nós temos que apresentar duas bandas entre as cinco de concorrentes de hoje, ok? E com vocês, cantando duas músicas, para que arrebentem a porta do balão latindo do nosso festival. A banda, que venceu também o perdido no ano passado, banda Lino Cleo. A banda, que é uma hã? A banda, que é uma hã? A banda? A banda, que é uma Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL